É o direito, é isso, vai ser quando o canal É o passeio, vai ser, vai ser, vai ser É a mãozada, vai ser, vai ser, vai ser Vai, canta a mão Não faz assim, eu não vou se tocar Todos os graus da vitória é o mais Eu não sou o fim, porque é só de pensar Obrigado.